E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, um vídeo rápido para mostrar para vocês aqui um jogo de PS3 em dose dupla, que eu ganhei do meu amigo Marcos Moreira, me presente hoje, já deixo meu agradecimento aqui a ele, mostrar aqui para vocês o GTA V galera, mídia física. Os dois são iguais, eu não sei porque ele tinha dois, mas aí ele resolveu me dar logo e foi todos os dois, está sem PS3 agora, vou abrir aqui para mostrar para vocês, ceder aí só o filé, tirar uns papel aqui, esse papel aí Playstation 3 Salmi rapaziada, eu não tenho Playstation não, mas agradeço muito a ele, e a mesma coisa, esse aqui está até mais novo, e é isso, eu só vou mostrar para vocês, GTA 5, o PS3 galera, um dose dupla aí, ó, tirar aqui a sombra da câmera, só o show, hein, se você não for se inscreve no canal, deixa o like, e até a próxima, valeu! Tchau, tchau, tchau!